Nesse vídeo a gente vai falar sobre um roteirinho bem bacana pra você conhecer em um dia o melhor do lado esquerdo da Toscana. Cidades bem legais, gente, como Luca, Sandiminiano, Siena, cidades mais legais onde almoçar, onde tem vinícola bacana, o que conhecer, quanto tempo ficar em cada uma, qual ordem fazer, todas as informações pra você conseguir fazer um roteirinho, um passeio bem bacana por esse lado que é muito legal da Toscana. Tanto pra quem tá de carro alugado e vai fazer por conta, como pra quem não tá de carro e quer contratar agência, a gente vai mostrar aqui o passeio muito bacana, completinho, que fazem, que passa por todos esses destinos, que tá com tudo certo com guia, então tem essas duas opções, então bora lá! Fala, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do Grupo Dicas, uma das maiores redes de conteúdo de viagem do mundo, e hoje nós vamos falar sobre o roteiro pela Toscana. Tem vários vídeos que eu fiz aqui, gente, tem o roteiro perfeito pela Toscana, pra quem quer ficar de 4 a 5 dias, assiste lá que tá muito legal. Mas eu resolvi fazer esse focado no passeio ou no roteiro pelas 3 principais cidades aí do lado esquerdo da Toscana, porque a gente recomenda muito você dividir a Toscana em regiões, né, pra fazer os passeios, conhecer as cidades, pra não ficar indo de uma ponta pra outra. Então esse é um dia de viagem completo pra você curtir aí 3 das cidades mais bacanas da Itália. Então vamos lá, já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo, e bora lá! Bom, então vamos lá, gente. A maioria das pessoas opta por ficar em Florença, usa Florença como base da Toscana, e de lá faz os bate-voltas, faz os passeios. Então a gente vai tomar essa cidade como base. A gente indica quem quiser ficar muito tempo na Toscana, 6 dias, 7, é legal você ficar uns 2, 3 em Siena, fazer Siena como base, porque ela tá mais próxima. Eu vou colocar um mapinha aqui pra vocês verem as cidades. Ela tá mais próxima dessas cidades legais da Toscana, mas como a maioria das pessoas fica em Florença, eu vou usar como base lá, tá, gente? E quem ainda não se hospedou, não fechou hospedagem em Florença, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, o link do hotel que a gente ficou lá, que é muito bom, um custo muito bom, bem localizado. E o mapinha, um link personalizado que a gente criou, pra você ver a melhor localização de Florença, os melhores hotéis, fazer sua reserva, tá tudo pronto. Dá uma olhada aqui nos links que você vai garantir uma hospedagem bem bacana lá em Florença. E esse passeio, gente, eu vou falar de duas opções, tá? Eu vou falar pra quem tá com o carro e quer fazer o roteiro de carro, dá pra fazer tranquilamente, a gente já fez de carro. Você vai visitar cidades, você faz na ordem que você quer, você fica quanto tempo você quer em cada uma, é muito bacana. E também eu vou dar a opção do passeio, que é um passeio muito bacana, que a gente já fez também, que é sensacional. É uma empresa muito boa, eu vou deixar aqui no comentário também, no primeiro link da descrição, é o site que a gente compra todos os ingressos, passeios, museus, tudo da Europa inteira. Ele é um dos maiores do mundo, já tá em reais, não tem OF. Ele é muito bom, a gente só compra lá, dá uma olhadinha, e lá tem esses passeios pra vender. Pra quem quiser comprar o passeio, a empresa é uma empresa boa, gente. Eles te buscam no hotel, tem uns que já estão em português, o guia. Tem guia que fala português, eles te buscam no hotel, te levam pra todas as cidades, já tá o almoço pronto, vinícola marcada, é uma forma muito mais fácil de você conhecer tudo, com pessoas que já conhecem, já vão te levar pros lugares mais legais de cada cidade. Então qualquer um desses dois perfis de pessoa, que vai fazer por conta ou com passeio, vai conseguir fazer tranquilamente esse roteirinho de um dia pela Toscana. Então agora, gente, eu vou falar sobre o passeio pela parte esquerda da Toscana, que você consegue um dia conhecer aí as principais cidades. Na minha opinião, as que vale mais a pena conhecer são Pisa, Luca a gente conheceu, porque é muito parte da minha família, dos meus avós, mas eu acho que não vale tanto a pena pras outras pessoas, acho que vale focar em Luca, que tá um pouquinho lá pra cima, eu vou por um mapinha aqui pra vocês verem, irem acompanhando e se localizar aí na Toscana. Então Pisa, que tem a torre inclinada de Pisa, que tem algumas atrações, a praça é muito bacana, mas também não é muito grande, tá gente? Uma horinha, duas lá pela praça, pela torre, tirando a foto, já tá bacana, você vai conhecer aí um dos principais pontos turísticos da Itália, vale a pena, e é pertinho de Florença. E aí você descendo um pouco lá pra baixo, aí você vai pra Siena, que é uma cidade muito bacana, muito legal de conhecer. Entre essas menores, é uma das maiores, uma das mais estruturadas, tem vários passeios, você passeia pelo Centrinho, você conhece tudo lá, é muito bacana. Então a dica que eu dou é, talvez é melhor você primeiro descer lá pra Siena, que dá uma hora e vinte de Florença, aí você passeia, almoça, faz um passeio de vinícola, dá uma almoça na vinícola, tem várias vinícolas que tem um almoço, e aí depois você parte pra Sandiminiano, que é a terceira cidade dessa parte da esquerda, que eu acho que é a mais bacana de conhecer, gente. É muito legal, é uma cidade bem no estilo medieval, então é uma cidade bem diferente de tudo que você já deve ter visto aí na vida. E tem o melhor sorvete do mundo, essa é uma dica legal pra Sandiminiano, você consegue passear lá perto, tem vinícola, degustação de vinho, você consegue conhecer a cidade. É cidade pequena, tá, gente? Todas essas cidades, você vai parar o carro, vai descer com o ônibus da excursão, uma horinha, duas passeando, andando, você vai entrar na principal catedral, na praça, conhecer, toma um sorvete, um chocolate, alguma coisa, e aí você parte em direção pra outra, tá? Então, geralmente dá pra fazer de duas a três cidades no mesmo dia, sem ficar muito corrido, tá? Acordando cedo, indo. Então, pra o primeiro dia de viagem, eu acho muito bacana fazer essas três. Se você tá de carro, você pode fazer a ordem que você quiser, tá, gente? Não tem muito segredo, você pode escolher aí quais visitar. Agora, se você não tá de carro e quer fazer esse passeio, gente, eu vou por aqui embaixo, o site que vende todos os ingressos, tours e excursões da Europa inteira, a gente sempre compra lá, eles são muito bons, o preço é ótimo. Nesse passeio, o guia é em português, já tem guia que fala português, então é muito bacana. Eles te pegam lá em Florença e te levam pra Siena, depois Sandiminiano, você passa por uma fazenda de Chianti, você tem um almoço numa vinícola muito bacana, degustação de vinho, depois você vai pra Sandiminiano, e depois você, no dia, você termina em Pisa. Então você conhece todas essas cidades, um guia vai te explicando tudo, mostrando os pontos turísticos, você não precisa se preocupar com nada, você pode até dormir um pouquinho aí, né, porque cansa durante uma cidade pra outra. É um passeio muito legal. O nome dele certinho, pra vocês acharem, porque esse site tem muitos passeios, tá, gente? É muito bacana. Dá uma olhadinha lá, chama Excursão a Pisa, Sandiminiano e Siena. Ele tá hoje R$450, mais ou menos. É um preço bacana, você não se preocupa com deslocamento, nada. É um passeio muito legal, muito bem avaliado, a gente gostou bastante. É um passeio completíssimo pra você fechar aí com chave de ouro um dia, o primeiro dia inteiro aí na Toscana. E, gente, aproveita pra seguir a gente nas redes sociais, que a gente posta muita coisa bacana lá, todas as nossas viagens, é o arroba Pai Lorenzi e Olivia D. Lorenzi. E segue também quem puder, depois dá uma assistida lá no nosso novo canal, Família Lorenzi, um canal muito bacana, que a gente criou pra mostrar a nossa vida aqui nos Estados Unidos. A gente tá morando em Orlando, já faz dois anos, com as nossas filhas, com a adaptação com elas, os parques da Disney, a gente vai direto, as viagens, praias da Flórida, a gente tá explorando tudo que a gente pode por aqui. Então, quem puder, dá uma assistida lá, se inscreve, curte, comenta, que vocês vão gostar. E, gente, quem for fazer esses passeios de carro, a dica de ouro, tá? Não vai reservar direto nas locadoras, gente. Usa o comparador de preços, é um site incrível, que ele compara o aluguel de carro em todas as melhores locadoras e acha preços imbatíveis. É muito mais barato do que se você for direto na própria locadora. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, usa ele, que você vai ver que os alugueles de carro vão ser bem mais baratos se você já tava pesquisando, nos preços que você tava encontrando. Eles são muito bons, faz anos e anos que a gente só aluga por lá. É uma economia muito boa. E aqui embaixo, gente, na descrição do vídeo, eu vou deixar os links que a gente usa pra organizar toda a nossa viagem pra Itália, tá? Tem o seguro viagem, que é obrigatório, tem o site que a gente usa que é um comparador que ele acha seguros pela metade do preço que você vai achar nas agências de viagem e são os melhores. Dá uma olhadinha, o chip de viagem pra você usar seu celular e ficar conectado lá na Itália e na Europa inteira. Tem também o comparador de aluguel de carros que eu citei, que você consegue alugar carro por muito, um preço muito menor do que nos lugares tradicionais e nas próprias locadoras. Esse site que vende todos os ingressos, tours, passeios, tem os passeios de todas as cidades. Translado, pra quem quer ir do aeroporto pro hotel não vai alugar o carro, você consegue contratar por lá por um preço muito bom, é seguro, é confiável, é muito bacana. Dá uma olhadinha, aqui tem o link de tudo pra você organizar sua viagem inteira e ter uma ótima experiência na Toscana e na Itália. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e não deixa de ver os outros vídeos que estão muito bons. Eu vou deixar em destaque, gente, o de como viajar muito barato à Itália, que é um vídeo completo que a gente ensina como você organiza toda a sua viagem conseguindo tudo pelos melhores preços, nos melhores lugares e com as principais dicas. Ele é o principal, assiste ele e do lado da playlist que tem todos os outros vídeos pra você assistir. Muito obrigado, galera, e uma boa viagem. Tchau, 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 tchau Obrigado.